comandou né oi 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 pega aqui eita capa capa ai olha um cliente vem ver um cliente para perto pode te aproximar meu filho não tenha medo não Tome Tinha medo não que eu vou apanhar a capa Dela aqui Deixa eu ver Bota a capa aqui em cima dela Pra não cair de novo Tinha medo não Pode botar perto de você aí Aqui assim Aqui o cliente apanha vendo Testa Aqui o cabra tem que sentir Acabou cantando É gostoso demais Agora o pé do vidro o cabra tem que Botar muito perto e ele arranca Pode andar com ele meu filho A gente tem medo não Sim É Tchau papai Tchau Cuida Cuida Olha o dia, olha o dia, olha o dia, olha o dia.